Então, nessa segunda aula aqui do nosso curso de Laravel 8, de introdução ao Laravel 8, eu vou falar quais ferramentas nós vamos precisar para trabalhar aqui com o Laravel. Então, a primeira ferramenta que vamos precisar aqui é, obviamente, não a ferramenta, mas a documentação. A gente sempre conversa pela documentação. Porque aqui fala os pré-requisitos, tem todos os recursos muito bem documentados, inclusive aqui fica um elogio para a documentação do Laravel, ela é muito bem feita, ela é muito bem organizada, então ali você consegue entender bem cada recurso, e conforme eu vou mostrando aqui no curso, eu vou mostrar na prática os exemplos e tudo mais, se alguma coisa não ficar clara, basta simplesmente consultar a documentação e ali tem muito bem claro, muito bem documentado, tudo que aquilo pode te proporcionar, ou seja, tudo que aquele recurso que é o específico que eu estou mostrando, ele tem de recurso. Para o ambiente de desenvolvimento que a gente precisa aqui, que atenda aos requisitos do Laravel, tanto em versões do PHP quanto em extensões liberadas e tudo mais, eu vou utilizar o Docker com o utilitário LaraDoc. Mas se você quiser utilizar algum container que você já tem pronto, um ambiente pronto, algum Docker e AMO pode utilizar, ou até mesmo se você quiser utilizar uma ferramenta, como por exemplo o LaraDoc, ProWindows, ou quiser montar seu próprio ambiente manualmente mesmo, utilizando o NJX, o PHP, o MySQL, ou outro banco de dados. Enfim, eu não vou mostrar detalhes de como que faz isso, criação desse ambiente, embora tenha que ir muito bem documentado, basta simplesmente seguir o passo a passo aqui. Aqui nesse curso gratuito de Laravel 6, tem tudo muito bem organizado, como que monta esse ambiente, tanto para ambientes Linux, Mac, enfim, utilizando o LaraDoc com Docker, e também tem para Windows, utilizando o Laragon, caso não queira utilizar o Docker. Enfim, então tem tudo muito bem organizado aqui. Já deixando aqui um jabar para esse curso de Laravel 6, ele é um curso gratuito, nesse curso aqui de Laravel 8 eu quero ser bem prático, ou seja, eu vou ser bem direto ao assunto, mostrando que sem muita teoria. Se alguma coisa não ficar bem clara, basta simplesmente voltar aqui nesse curso de Laravel 6 e estudar nele aqui os recursos, os conceitos. Embora a versão 8 mudou um pouquinho, os conceitos aqui continuam bem, ou seja, conceito de rotas, controllers, view, request, banco de dados, o eloquente ORM, a parte de autenticação mudou, a gente vai abordar nesse curso aqui, mas também esse curso aqui não enverbiliza ele, ou seja, os recursos, a dinâmica, toda a teoria aplicada nesse curso aqui com mais de 55 aulas, pode sim ser aproveitada para você entender melhor toda a dinâmica do Laravel. O meu editor que eu vou utilizar aqui vai ser o VS Code. Já falando do VS Code aqui, deixa eu mostrar as extensões que eu utilizo. Então tem todas as extensões aqui, você pode pausar o vídeo para ver elas. Então veja, você pode pausar no vídeo aqui para ver as extensões que eu utilizo. Enfim. A gente vai utilizar o Git também, porque a gente vai fazer todo o controle de versionamento do nosso código e também vai armazenar no GitHub, então você tem que ter uma conta também no GitHub, além de ter o Git instalado. Tem que ter uma conta no GitHub. Lembrando que não precisa ser necessariamente o GitHub, para ser o GitLab, o Bitbucked, enfim. E para quem está no Windows, caso não quiser utilizar o terminal que o próprio Git te dá aqui, ou o próprio terminal do console do Windows ali, você pode baixar o Commander. Ele te dá um terminal, um terminal de alto nível aqui, que você consegue rodar comandos Unix. Lembrando também que na versão 10 do Windows, isso já não é um problema a mais, mas eu particularmente gosto muito de utilizar o Commander. Então, não faz utilizar o Commander ou o próprio terminal do Git. Você está bem servido aqui. Então, por hora de ferramentas que você precisa disso, então você monta seu ambiente agora. Se tiver dúvida como montar seu ambiente, vem aqui nesse curso aqui, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e veja aqui como monta seu ambiente. E qualquer dúvida, deixe um comentário aí, falando suas dúvidas e tudo mais. Lembrando que esse ambiente aqui com o LaraDoc, ele atende muito bem os requisitos do Larva. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é ter seu ambiente pronto para trabalhar com Larva.